Começou... Fúria e 9Z, 9Z e Fúria, a Fúria é Brasil e vem de Drop, Arte, Safe, Uriel e Cá... Será no rei! Brasil! Bora, tem que CT, né? O que deles? Brasil! E a 9Z, tá perigosíssima nesse mapa aí, ó... Mapa, né? Normalmente argentino, latino aí, ó... A 9Z tá vendida, Videus! NQZ, o Brasileiro estreou com Vitória, Rox, Max e DGT! 1 a 0, Fúria! Tamo junto! A tropa do Arte, né? Já chegou aí a tropa do Arte... Já caiu Arte, fala aí do Arte, né, ó... Nossa, o Safe, ele veio, curioso... E aí a curiosidade matou o gato, né? Não tem porque o Davideus olhar, né? Não tem porque ele olhar, ó... Não tem! O cara tá... Ó... 1... Ah... E aí o NQZ, o Brasileiro NQZ, 17 anos, hein? Menino bom de rifle, menino bom de AW, velho... Entrou no lugar de Del Toro... Luken... Porra... Promessa aí, ó... Tá, esses 7 segundos eles vão ter calma... Vão ter calma, ó... Meu amigo... Aí teve calma até demais... Beleza, Drop! Tá ótimo, tá ótimo! Na situação que tava o round... Ainda, tipo... Ele ainda conseguiu tirar duas armas... Que não era pra ele tirar nenhuma, né? Lá vem o Art... Lá vem o Art... Opa! Agora, ó... O Drop de novo, né? Esse pixelzinho rolando... O Art tava nele no round passado... E o Art já tá atrás, ó... Hoje tem! Hoje tem cachorrada do Art, ó... Hoje tem, ó... Mato o primeiro, mato o segundo... Que beleza, Art! Que beleza! Olha aí... Primeiro você mata o que tá mais longe, né? Como... Diz aí o... O manual... Do básico do CS... Tá aí... 5... Fúria... 2... 9... Que beleza, hein, Art! Orra! Um sapo... Sai escondido atrás do banco... A gente já viu esse pixel, né? O Fer faz esse pixel também... Ó... Nossa... Aí é duro, velho... E ainda deixou a molotovzinha... Aí caiu o Art... Ali é matar ou morrer, velho... Duro daquele pixel é isso aí, velho... Opa! Ah... E aí já era... Era o Yuri, velho... Tava a chance do round... Tava no Yuri... Vai guardar... E aí o time da Noviseta... Força e não é por acaso, né? Sabe que tem a chance de levar... O DGT... Também o DGT... Que tá com 10 de HP... Passou correndo, ó... Opa! Beleza! Ó... Ó... Beleza... Calma... Olha que legal o safe... Olha o Art apareceu... Hoje tem cachorrada do Art... Que beleza! E o Art vai avançando, ó... Olha o timing bom do Art, velho... Avançou... E avança e volta... E avança e volta, ó... Opa... 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 Beleza, Art... Que beleza, hein? Olha que beleza... E tá esperando... Ai... Nossa... Olha que maravilha, hein? Calma... 2x2... 2x1... Vai plantar... Não vai plantar... Ó... Se não puxar a bomba e plantar... Sem tempo, irmão... Sem tempo... Sem tempo... Sem tempo, irmão... Olha que beleza... 7x3... E aí... Jogar dois armados... Quer dizer... Um armado, né? Se... Hum... Davi... Eita... Caiu pra nós a casa... Nossa senhora... Olha aí... Olha aí... Tomou um eco... Tomou um eco... É brincadeira... Olha... Salve pro Darkzero... O Alexandre... O Douglas... AC4... Ainda não foi plantada... Calma que ainda tem o safe... E ainda tem o Art... O Art nas costas... Já tá todo mundo armado, né? N... QZ... Rox... Davi... Todo mundo armado... O Art quer... Ó... Beleza... Caiu... Agora é só o safe... Consegue a kill... É 2x1... E aí vai guardar a W... Vai guardar a W... E aí entra mais um round, né? E pistolinha... Quatro rounds... Dois foi pistolinha colete... Olha... Olha... Olha que beleza... Que beleza, Art... Calma... 3x3... Cai agora o drop... Cacerato e safe... Contra... NQZ... Rox... Davi... 3x2... Eles... Ó... Nossa... Tá de P2000 e AW, né? O safe... Vai rushando aí, ó... Nas costas... Ai... Olha... Que beleza, hein? Que... Que confiança... Ai... É Cacerato hoje tem... Que maravilha... Yuri no pezinho... Gosta da ideia, hein? Adulto, Yuri... Vai passando tempo... Deixa o tempo passar... Beleza, Yuri... E aí ele vai ficar lá no céu com... A USP pra ele ainda, ó... Calma... Beleza... Aqui, ó... Aqui é nosso... Fúria 10... 9Z... Tá acendo agora... Brasil... Não precisa se desesperar... Brasil... Não precisa se desesperar, velho... Tá aí, que beleza... Nossa senhora, hein, velho... NQZ... Olha... Achei que o ar tinha levar, velho... 4x5... O NQZ é muito... Beleza, safe... O NQZ, ele é muito bom, né, velho... O Apocão tava falando que ele também tava sendo analisado... Pelo pessoal do MIBR... 17 anos tá aí, velho... Cara, a gente perdeu o arte... Mas eles perderam o DGT... E a C4, ó... Tá chegando... Bombear é nosso... O Cacerato tá na tranquilidade, ó... Ai, safe... Beleza, safe... Nossa, achei que você ia perder essa aqui, velho... Olha... Beleza... 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 Cuidado... 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 Olha ele, velho... Mano... Ele acertou o tiro... Meu amigo... 12x6... Será que chegou o nosso Monesi, velho? É... Rush... 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 Entrou aí em dois tempos... O NQZ... Mano, o NQZ já parou dois, velho... Ele parou o arte... Parou o Cacerato... Ele tá ali... Do cimento, né, ó... Vai pegar o pezinho... Caiu agora o Yuri... O NQZ vem pra terceira kill... Três kills... O DGT finaliza três... Cara, a fúria é muito louca, né... Ó... E aí a B tá clear, velho... E aí a B tá clear... E aí, ó... A B é nossa... Cara, é duro, velho... Os times tentam ler a fúria... Eles fizeram a mesma tática do pistol... É a mesma tática do pistol... Mesma tática, ó... Só que o Yuri... O Yuri é adulto... O arte... Eu sabia que ele ia se enfiar nessa smoke, ó... Olha aí... Caiu o DGT... O NQZ... Ligeiro, devolve no arte... 4x4... O tempo da C4 já tá passando... Já foi quase metade aí do tempo da C4... Beleza... Já foi o Rox... Já foi o Davi... Já foi o Max... É só o NQZ... Que tinha pegado aqui em cima do arte... Então a gente sabe dele... Fúria 149Z... É agora já pra trazer o 15, velho... Olha aí... Safe... E o Safe ele tomou, né... O Safe ele ficou com 64... Já ali levou o Max... Tem o DGT coladinho... Que vai aí, ó... Pegando toda a informação... Ele foi visto, eu acho... Ele foi visto... Eu acho que a gente... Não... Não viu... Não viu... Ai... Ai... Beleza... Ficou barato... 3x3... Ainda tem jogador no Bombe B... Virando ainda... Dois jogadores... A gente tem o Rox no Tóxico ali... Já tem o NQZ chegando... Vem, Smoke no NQZ... Ele vai passar, ó... Vai... Não vai passar... Até agora... Beleza, Cacerato... Essa foi a kill aí, ó... A kill da vantagem... E aí o DGT ele já... Mano... Round proibidaço... Pelo amor de Deus... Yuri Cacerato, velho... A dupla e o rato... Beleza... 15x10... Que maravilha, velho... Que maravilha... Calma... É... Tuitei, velho... Ó... Beleza... 55 segundos... Né... Na verdade... A gente tá aí na postura... Pra... Fechar mapa... Vamos na calma... 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 Hum... Nossa... Trinta e oito de HP... Vinte e sete segundos... É ao B... É ao B... Nossa... Tá Max... Eles ainda não tomaram esse fake... Tem o Max... Tem o... O Rox junto com ele... 15 segundos... Vamos ter que correr... Vamos ter que correr... Caiu o Cacerato... 3x3... Olha... Olha o MP... Olha o MP... Olha aí... É 15x11... Não tem o tempo... Eu falo, velho... 12x11... Todo drama... Ó... É Rush B... Pelo cimento, ó... Beleza... Caiu o Rox... Caiu o Davideus... Caiu também... Arte Unidrop... 3x2... Ainda tem... O... Cacerato e o Safe... A C4 não foi... Um de HP... O DGT saiu... Um de HP... Pediu a AW... Deu a M4 pro NQZ... O Cacerato... Já tá com o M4... Colete 2... Tá ali, ó... No tóxico... Calma... Calma... Ó... Os caras vão querer ganhar esse bombe daqui a pouco... Ai... Beleza... Cacerato... Calma... Opa... Ele escutou... Tem que treinar... Tem que treinar... Ai... É MAC 10... Um de HP... Um de HP... Calma... Trabalha... Deixa o homem trabalhar... Meu amigo... Ai... Deixa o homem trabalhar... Ele smokou... Não... Não smokou bem não, véi... Opa... Ele sabe... Ele sabe que o cara tá com um de HP... Ele atirou pouquinho... Você vê, ó... Olha aí... Não vai dar tempo... Uh... Tô falando... Porra... Brasil... Que beleza... Que beleza... Pura e nove zeta... Ganhamos... O mapa deles... Overpass... E agora... Quer picar... Pica, né... Picamos... Uma anciente... Melhor picar anciente... Do que picar aquela inferno... Véia, né... Tá aí... NQZ... Que isso, velho... Olho nele, né... Olho nele... Tô sentindo baixo aqui... Hum... DGT... Caiu também o arte... E aí, ó... Vai fazendo... Ia falar, né... Um pistol perfeito... Ó... Nova, né... Sem... Aí, ó... Fechar... Concretaram... A parede do templo... É a nova... Correria pro bombear agora, ó... A fúria tem... Rush A... Rush B... No caso aqui... Fomos pro Rush A... Ó... Que isso, velho... Nossa... Molotovou legal... O... O... O Davi já sabe que passou um pro templo... O DGT conseguiu pegar essa aqui... O... Era o arte... Ele não sabe que passou o segundo... Ele não sabe... Ó... Essas foram... Beleza... Caiu o Rox... Caiu o DGT... O NQZ... Devolve o Niuri... AC4... Tá sendo plantada... No bombe... B... Ai... Pega ele, Cacerato... Molotov legal... Nossa... Molotov legal... Mano... É um... É um 2x2 de um lado... Um x1 do outro... Ó... Ar... Segurou bem... Segurou bem... A dupla aí... Trabalhou muito bem... Drop safe... Os dois estão com 100 de HP... O Cacerato... Ele ficou lá... Ele também trabalhou bem... Contra o Davideus ali... Né... Deixou ali com 1 de HP... E olha aí... Ó... Os caras vão ter que guardar... Vão ter que guardar... Foram pressionados... E tá aí... Ó... É... 3x3... A C4 vai explodir... 4... 9z... Davi que tá jogando fino... Nesse bombeado... Olha aí... Ó... O fino... Caiu... Primeiro... Pegou aqui... Beleza... DGT... Consegue uma aqui... Mas já é treidado... Rox... Venha... 2x3... Vantagem... De novo... Dá 9z... TNQZ... Não erra... Tiro... É só o Cacerato... 1x3... Hoje ainda não teve... É difícil... 1x3 aqui... Ó... 7x2... Vamos ver... Vamos... Vamos... Vamos ter fé... 9z... 2... Fúria... 1 minuto e 43... Round armado... É AK... É correria... Ainda é o que eu falei... Achar mais 2... Mais 2... Tá ligado... 11x4... Beleza... 2x3... É trabalhar... Agora é trabalhar... É trabalhar essa situação de round... Ó... Pegar uma kill aí... Safe... Ah... O Rox... Mano... O Rox... Ele não tava muito bem... E aí... Ele começou nessa metade aí... Final... Ai... O NQZ abriu... Mano... Opa... Ele já sabe onde tá os dois... Vale... MP velho... Caramba velho... Rei do bracinho... O rei do bracinho... O Davi Deus matou o Cacerato... O Art devolveu... O Drop conseguiu a kill também... São 4x3 aí... Tem vantagem o Brasil no round... Opa... Vazou a sombra... Mas o Art vazou... É a bala na cara... E ó... Ó... Beleza... Drop... Porra... 12x3... Mais o pistol... 3x3... Mais o pistol... Olha... Pão... Esse de cadê velho... Tá maluco velho... Insano... Insano... Olha... Ó... Drop... Aí ó... Temos smoke... Agora... Agora... Esse smoke acabou ó... O Yuri tá beitando pro safe... Ó... Olha essa arma velho... Que beleza... Calma... Hum... Yuri... Yuri... Caiu Drop... Mano... O time da 9z jogou com muita calma aqui velho... Muita calma... Nossa... Ainda Davi Deus pelo smoke... É só o Art com a sua CZ tá vindo por trás... 9z vai chegando a 14... Fúria 3... E o pior de tudo... Nós não tem dinheiro velho... Nós não tem dinheiro velho... Caramba velho... Que chinelada... Esse aqui é pique nosso... Relaxa que a gente sabe o que tá fazendo garotinho... É pique da fúria? Esse é pique da fúria... Mano... A Ancente é aquela parada... Lembra? Quer picar... Pica velho... Mas você tá dando um mapa pro outro time que você... Que o CT é bom né... Ó lá... K... NQZ... O menino tava 11 barra 1... Tá 12 barra 3... Brasileirinho... 17 anos... E se a fúria chegar? Cara... Não chega... Mano... Assim... Um dia... A gente vai virar um 15x2... Um 15x3... Um 15x4... Mas esse dia não é hoje garotinho... Quais são as odds que isso acontecer? É zero... É zero... Mano... Mas sabe o que é louco? Porque um dia isso vai acontecer... Você sabe que isso vai acontecer um dia... Mas não é hoje garotinho... Isso eu te garanto... E não é zica... Nem nada... Mas para pra pensar... Que você falou... A Imperial com esse CS... Ela não perde... E ela perdeu... E você tá falando que a fúria com esse CS... Desse mapa... Ela não ganha... Cara... Nem que ela não ganha... Ela só não vai virar um 15x4... Garotinho... Bom... Desse mapa... Exato... 15x4... Aí pelo menos o Akari tá bem né... Ele tá... O Akari tá top 30 lá... Se não tiver mais... Se bem que posso tá zicando... Ele pode ter saído... Onde que é esse evento? O Akari tá jogando... Em Las Vegas né... Em Las Vegas né... E aí sabe o que que é louco? Hiho... Uma semana atrás... Ele tava lá no meio-event... Eu... Vai lá... É... Boa sorte irmão... Vai ganhar... Aí ele perdeu né... Hum... Aí beleza meu irmão... E eu vejo que ele não foi embora... Todo dia... Aí quando eu vi a hashtag lá no... No Instagram dele... É... Event 52... É tipo assim... É papo de quando se junta pra esse evento... Ter tipo um 100 campeonatos... É... Variado... De... Buy-in diferente... Tipos diferentes... Tá ligado? Sim... Aí o cara já tá lá... Ele vai jogando tudo né... Embate né... Eu acho que existe um mundo... De um cara ganhar 500 mil dólares... De premiação... E sair no prejuízo... Só de buy-in... Nesse tanto de evento... Pode ser... Aqui foi velho... Aqui foi... Aqui foi... Cara... Eu sei que tem... Um... Ó... NQZ... Menino é bom viu... Ó... Menino... Ele é bom velho... Cara... Mano... Vai terminar esse jogo aqui... Treze barra três velho... Vinte rounds... Ele morreu três vezes velho... Morreu três vezes... E não dá cara... Ele não... Olha lá... Dezesseis a quatro... Garotinho... Que situation viu... Você fez o que tem que ser feito pro time brasileiro ganhar? Cara... Eu vou falar que eu não... Que eu fiz... Opa... Arte... Beleza... Aqui é nosso... Aqui é nosso... Calma aí ó... Ó a fera aí ó... Tá plantado... Tá plantado ó... Eita... 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 3x3... 3x3... Mas os três nós tá com bastante vida... Calma... Calma... O tempo da C4 tá rolando... Tem o kit no... No... No Davideus ali... DGT... NQZ... Eles são perigosos... Eles são perigosos... Nossa... O cara vai aparecer e matar todo... Ai... Beleza... 2x1... Põe na roda... Põe na roda... Aí é bracinho... Tem o rei do bracinho... Tem o seio... Já foi guardar... É 1x0... Fúria... Vambora... Beleza... Beleza... Queria deixar um abraço... Você conhece a fiscal de sala? Eu tenho que ir lá né... Mas eu acho que agora eu não vou ser mais convidado não... É... Depois que eu... Chamei... Intimei o Dono For Foot Vulley... É... Campeão da Champions League... Ah... Não... Se fosse só uma vez né... Já pensou o BTC ganha de um campeão da Champions League? Não dá não... Não dá não... Olha o Yuri... Que isso... E eu conversei com a Agnello... O Cazão ele joga futebol aí né... Os caras joga né... Não tem como... O cara tem habilidade né... É... Não tem como... E condicionamento... Ah... DGT... Safe... Beleza... Calma... Ai... Caiu o drop... Mano... DGT... Cara... Ele é diferenciado... Ele é brabo... Mano... Esse time da 9C... É chato jogar contra os caras velho... Porque é... É isso aí que você tá vendo velho... Muito... A tonelada né... É... É uma espécie de... Phase... Da América do Sul né velho... Caramba... Phase da América do Sul velho... Ah... Ah... Yuri... Oh... Os dois estão muito capa... Que hora de guardar viu... Mano, mas aí, ah, mas aí eu não entendi, foi nada, velho, aí você molotovou a base, velho. Não acreditou, quando a esmola é demais, o Santos desconfia, galho. Ah, valeu, 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 tirou a arma, velho, duas armas aqui. Nossa. Vem o presentivo. Olha aí, que legal. Nossa, já passou. Ué, viu? 3x3. Eles têm ainda o kitzão, o cacerato. Olha, que legal, veio de lado, para a caverna. Muito presente, né? Ó, eles se smocaram, mas não clicaram. Milde, o Milde, ó. Eles se smocaram, mas não clicaram. Não deixamos em choque, é 5x1. Que beleza, velho. Pô, mas até perder round, esse cara perde melhor que a gente, velho. Olha aí, ó. Que legal, que legal. É fake no fake no fake aí, ó. Hã? Hum, caiu o Yuri, caiu o Arte. O DGT passou ainda, conseguiu passar. O drop era, né? O lurkerzinho. Ligeiro, NKZ. Ligeiro. Olha aí, seguraram. NKZ, desculpa. Nossa. Ele só trouxe para matar só um, velho. O Arte está na beira da morte, ó. Olha aí. Ai. Caiu logo o 2. Caiu o Arte, caiu o Cacerato. A gente vai passando para o Bombear. O Yuri está ali, ó. A gente tem a base CT, né? É nossa, mas a gente não sabe disso. Vem Smoke, Flash. Cara, um plantezinho já ia ser legal, viu, velho? Um plantezinho ia ser maroto aí, ó. Hum, morre. Beleza, safe. Caiu agora o Yuri, o drop. E agora até para plantar vai ser difícil. Eles deixaram, né? Eles fizeram aí uma aposta. E deixaram essa parte aí da base livrinha, velho. Livrinha. Beleza, safe. Ai. Cinco a três. Mano, vamos ser humildaço aqui, garoto. Entrada B na explosão. Nossa, o cara cegou, hein? O Rox foi embora. O Rox foi embora. A B é nossa. Nossa, beleza. Já sabe do Costinha. Ai, o Rox cagou aqui, velho. Opa, beleza. E já dá M4. Dá essa M4. Não achou. Achou. 3x3, vamos a plantada. A gente sabe que tem um nas costas. Um pezinho legal. Beleza, Yuri. Beleza. Aí, ó. Tá vendo? Tem que ser humilde, garotinho. Tem que ser humilde. Varou. Então, o bom é que esse daí, se ganhar e eles me guardarem... Opa. Aí, ó. Coisa boa, né? A gente quer 11. A gente quer 11 agora. Essa troca foi boa, velho. O Davideus, ele podia querer um pouquinho mais, né? E quis. Diretão. Calma, calma, calma. Sem de HP. Vai plantar protásil. É o Homem. Ai. Opa! Ele viu. Viu? Hoje tem cliente do carcerato. Olha... Vai ser humazinha, vai humazinha. Não. Ai. 10 tá bom. 10 mais o pistol. 10 tá bom demais. 10 tá bom demais. 11 também era que era muito. Não, 10 tá bom demais. Tá bom demais. Pegou. Essa é fácil, hein? Essa dá. Hum, mas já caiu a arte. Já caiu. Será que tem de novo? Não, não. Opa! Ai, faltou... Ai, ai, ai. Pegou, calma. Ué. Ai, não tem tempo. Valeu. 10 assim. Valeu. Tá bom, tá bom. Então, é melhor a gente perder esse round pra ganhar um. E vambora, hein? Vambora. 10 fúria. 9 z5. Agora a gente quer o pistol também. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Ó essa bereta. Ó essa dual. Hum, já é deles. Acabou. Ai, os caras olham tudo. Nossa, já tem o cara ligeiro. Ai, garotinha. Caramba. Olha. Mas os caras também foram franco atirador, né? Se eles fazem algo organizado, tipo uma Bzinha num tempo no wall que dava tempo do Yuri passar, né? Foi esse rush, o primeiro e o segundo respawn, viram ele e ficou ruim. Já mataram. Quem joga de revólver, quem joga de M4 normal, é humilde. É humilde. É humilde. É humilde. É humilde. Calma. Beleza. Aí. Beleza. Calma. Olha. Pegaria se ele tivesse de qualquer arma, literalmente, tá ligado? Não é? Ele joga de um jeito que... Olha lá. Olha lá. Tanto faz. Não é a arma. É ele. Ele é bom, tá ligado, velho? Ele podia estar de qualquer arma. Então a dele ele fez. Olha lá. Ai. É um X1. Nossa. Deixa o Kappa, né? E é o Cacerato. Nossa. Ele sabe. Ele sabe. Davi Deus. Ele sabe. Olha lá. Olha lá. 10x8. Cara, ele comemorou. Tá legal isso daí. Vem o C4. Ele tá só esperando. Vem o C4. Que isso, Cacerato? Joga muito. Mais um, papai. Meu Deus, Cacerato. Que monstro. Aí não entrega o que o cara fez também. Tá dando aula, porra. Tá dando aula. Esse cara não é um jogador não profissional. Davi Deus. Davi Deus. Não é à toa. Olha lá. E ele... Olha lá. Aí, ó. Meu Deus, garotinho. Olha ele. Olha ele. Nossa, que japonês. Guarda, pelo amor de Deus. Guarda. Por quê? A gente é humilde, velho. Beleza. Calma. Beleza. Olha aí, é 2x2. É 2x2. Não tá capa. Davi Deus tá morto. Opa. O NQZ não sabe. Ai. 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 Opa. Ele viu? Não viu? Não viu, não. Não viu. Cadê o homem? Aí, ó. Vai ser um... Nossa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Chama uma atençãozinha, save. Dá um pipoco. Ih, isso que eu queria. Ué. Ai. Já aguardou. Aí, aguardou. Aí, aguardou. Aí, aguardou. Nossa. Não consegue nem mais passar. O NQZ. Daí, não erra, ó. Não erra. 12x10. O cara picou a mula, ó. Não vai fugir. Ele corre. Essa arma, garotinha, ela bota pra correr, velho. Ela bota pra correr. Vem, vem. Tá a cabecinha. Uma só. Uma só. Não, calma. Humilde. Calma, humilde. Passifista. Humilde. Passifista. Olha o drop. Mas calma o drop. Humilde. Humilde. Agora tem que ganhar um round. Calma. Isso. Um em cada um. Um em cada um. Toma. 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 Legal. Botou pra jogo. Botou pra jogo. Que beleza. Que beleza. F. Ai, olha o Max, velho. Os caras são muito ligeiros, velho. Oh, o Aspen. Rox. Guardou. 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 Já virou 4x2. Humilde. Mano, esse time da 9z, eles estão jogando. Mano, esses caras estão jogando, velho. Estão jogando. Estão jogando. Não tem muito o que falar, velho. Os caras estão dando bala, velho. Os caras estão entrando. Aqui, garotinho. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Não, não vai. 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 Só que quem tem kit tem AW. Quem tem... Opa. Ih, deu uma volta. Pegou. Não toma. Defuso direto. Defuso direto. Defuso direto. Defuso, porra. Vamos embora. Defuso, porra. Oxi, você tá... Mira sueca. Olha lá. Aí, ó. Mira sueca, garotinho. Aí, beleza. Calma. Calma, calma. Mira sueca. Aí, mira sueca. Mira sueca. Mira sueca. Aí, ó. Parou. Parou. Mira sueca. Mira sueca. Acabou. Onde, garotinho? 14x14. Eu tô falando, porra. Ai, velho. Que beleza. Calma. 14x14. Mano, é pedir demais a gente fazer o 15, garotinho. É pedir demais. Ai, o cara vai vir achar. Olha aí. Olha aí. Toma, marreco. Toma, marreco. Fica. Fica escolhendo mesmo. Ah, o DGT matou o drop lá. Beleza. Era aqui o que não podia perder. Acabou no planta mais. Acabou o tempo. 15 é nosso. Beleza. Calma. É nosso. Relaxa, garotinho. Relaxa. Ele joga. 23x14 esse homem não joga. Ele já dizia. 15 é capa. A minha volta não vai dizer. Opa. Ai. Aqui é OT. Aqui é OT. Ixi. Aqui é OT. Vai de novo, não. Ó. Calma. Ué. O cara tava com... Que isso, velho? Ah, meu Deus do céu, velho. É a melhor TEC9 do mundo. Meu Deus do céu. Ele não é humilde. Ele tá de TEC9, velho. Se tivesse de outra coisa, era humilde, velho. Cara, eu sabia, velho. Eu sabia, velho. Caramba. Nós não falou nada. Nós nem abriu a boca. Você sabia que nós ia perder? Ai. Eu sabia. Eu, mano. Tá aí. Tá aí. Tá aí, tá aí. Tá aí, garotinho. Mira sueca. Mira sueca. Mira sueca. Beleza, drop. Calma que é 3x2. Oh, oh, é. Se bobear, os homens entrega. Eles vão ter que entregar aqui. Cara, o drop podia fazer uma flash pro pique da base lá, né? Pô, se ele fizesse uma flash pro safe da cabecinha, ele ia ser humildaço, velho. Nem sei se dá também. É muita bala esse time da 9-0. Beleza. Mira sueca. Mira sueca. Não, mira sueca. Mira sueca. Agora mira sueca. Mira sueca. Olha lá. Fica se mexendo. Vai e volta. Olha lá. Ele vai... Olha aí. Aí, mira sueca, pô. O primeiro é pra alertar, velho. O primeiro, ó lá. O primeiro é pra alertar. Não quer frag difícil. Aí, beleza. Olha. Here comes once again. Olha lá. Então toma. Eu tô falando, BT. Eu tô falando. Eu sabia já. Mira sueca. Olha lá. Olha lá. Toma, toma. Fica paradinho. Paradinho. É. Mentira. Olha aí. Que legal. Que legal. Mano, dois a um. A minha, eu fiz. Você fez a sua. Eu não fiz a minha. É chata, viu, velho. Ué. Isso, é entra de AW. Que beleza. Ué? Tá bom. Tá bom. Ó. Marti, aí tu se denunciou. Mas é fake. E é A. Não, é B. É o quê? É onde? É B ou é A? Eu não sei. Eu não sei. Ninguém sabe. Olha lá. Estrefezinho, bracinho. Ah, é dois na B. Vá não, Yuri. O Yuri sabe que ele é o último a jogar. Ele sabe que ele não tem que jogar. É agora, Yuri. Faz seu nome, Yuri. Ai. Faz. Ai. Tá não. O cara é bom demais. Abriu o Estrefe demais. 17, 17. Calma. Mano, tá 5x5. Calma, rapaziada. Calma. Ó, B vai ser nossa. Ainda não. Calma. Ah, velho. Olha aí. Aí. Beleza. Ai. Calma. Legal. Tá bom. Legal. Molotov no tempo certinho, viu? Beleza, safe. Beleza, matou safe. Ai. Ele já sabe, ele já sabe. Vê se Davi... Davi, Deus. Não, parabéns, viu, Davi, Deus. Os caras jogam. Eu vou te falar. Os caras jogam. Você tá jogando. Ai. Ah, não acredito. Ah, 5x3. Acabou. A gente gosta de uma B, né? A gente gosta de uma Bzinha. Acabou. Caralho, garotinho. 19 a 17, velho. Comemora. 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 Pode comemorar. Comemora, argentino. Pode comemorar. Pode comemorar. A festa é sua. Olha, 9z conseguiu ganhar duas melhor de três da Fúria no mesmo campeonato, garotinho. Duas. Duas. Ah, Deus. Os caras jogaram.